Fala aí, moçada, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no Blog Ralé e tá no ar mais um Ralé News, edição da tarde, e eu desejo uma sexta-feira abençoada demais pra você. Bom, galera, dica rapidinho, ó, quer se tornar um streamer gamer e ter o seu canal divulgado pelo Blog Ralé? Vire um assinante do meu canal no Mixer, mixer.com.br, pra falar nisso, daqui a pouco eu já tô ao vivo lá, jogando com a galera, e aí você entra lá e descobre como é que funciona, tá? Ou então, se você tiver alguma dúvida, fala, Léo, quero me tornar um parceiro do Mixer, quero aprender a ser um streamer gamer, tira a dúvida comigo lá no Instagram, Blog Ralé. Todos os assinantes fazem parte de um grupo do WhatsApp, que recebem consultoria, dicas, todos os dias, tá sendo muito legal mesmo. Então, assinando o canal do Blog Ralé lá no Mixer, você tem acesso a um monte de vantagens, inclusive sorteio de jogos, Game Pass e Live. Bora pra notícia, galera, porque ontem foi um dia muito movimentado. Inclusive, eu fiz uma live aqui no YouTube, coisa que eu não fazia há muito tempo e muita gente assistiu. O vídeo tá com, finalizei a live com 3 mil e poucas visualizações e isso pra YouTube em live é excelente, tá? E depois da notícia da parceria aí da Sony com a Microsoft, inclusive hoje eu dei uma folheada, né? Vi quem que tinha aí comentado sobre o assunto e vocês acreditam, cara, que teve gente falando... A guerra de console, às vezes, tem um ponto tão idiota no sentido da coisa que até o lado que tá saindo, de certa forma, beneficiado, busca o jeito de achar que vai zoar o cachista, cara. É coisa... é o ponto... eu nem sei o que falar. Teve gente comentando que a Microsoft tinha perdido a exclusividade dos servidores. Olha isso, cara. O próprio presidente da empresa acabou de comentar o que a gente vai falar daqui a pouco. A gente viu o Satinadela e o Kenichiro lá da Sony, cara, dando as mãos, comemorando que isso é uma vitória pra nós que somos gamers e pra uma nova geração que tem tudo pra dar muito, mas muito certo mesmo. Inclusive, muita gente rolou a teoria de que estão se unindo contra Google. Cara, eu só vejo um benefício em um meio, um denominador comum nisso daí, tudo que é chegar e beneficiar a gente que é usuário. Além dos caras ganharem muito dinheiro. Mas teve gente que cometeu disparate de falando que as ovelhas perderam a exclusividade dos servidores. Olha isso, velho, a piração. Eu, sinceramente, não tenho paciência pra isso não, na moral, velho. É por isso que eu não entro nessa pilha de treta com outros canais aí. Mas, enfim, o que eu vou comentar com vocês é um comentário do Phil Spencer que tá muito satisfeito com o acordo aí entre Sony e Microsoft. A gente tá falando, galera, há muito tempo que empresa não vive de hardware. Principalmente se falando de Microsoft, né? Tô falando no meio gamer. Às vezes os serviços são muito mais interessantes pra própria empresa, né? A Microsoft vive alternando aí entre primeiro e segundo lugar de empresa mais valiosa do mundo. E como tá dizendo a matéria, avançamos ontem. Mas se você não tava ciente, a Microsoft e a Sony unem força de maneira oficial pra que os japoneses possam usar a tecnologia do Azure para os seus serviços de jogos e jogos em nuvem, incluindo a inteligência artificial. O Phil Spencer declarou, tá? Que quer trabalhar com a Sony, sim. E muitos perguntarão, o que isso significa? É muito cedo pra dizer, mas parece que a guerra do console tá diminuindo. Não pra essa galera aí, né? Que eu acabei de comentar. Até mesmo a Sony recentemente parou de pisar no acelerador, elogiando o Xbox One e Switch em uma tentativa óbvia de acalmar as águas, tanto quanto possível. Nós não sabemos que esse acordo viria um dia, mas também não o vemos como louco. Obviamente, embora no setor de videogames fossem rivais, nada impedia que talvez no futuro pudessem trabalhar juntos. Isso daí acabou chegando. O Phil Spencer e a sua intenção de trazer o Xbox pra todos os dispositivos ao lado do Project xCloud casam perfeitamente com esse acordo, mas as consequências ainda estão longe de serem resolvidas. Muitos vão pensar que o Halo poderia chegar ao Playstation, mas o God of War nunca chegará ao Xbox. É possível, a menos que a Sony, com o seu Playstation Now, também comece a usá-lo em seus consoles do Xbox. A próxima geração parece ser muito interessante, com uma infinidade de movimentos das grandes empresas a serem resolvidas. Ou tudo isso é realmente uma aliança pra derrubar o Google Stadia? Então, galera, resumidamente, o Phil Spencer é um camarada muito inteligente, né? Ele modificou, cara, a divisão de jogos da Microsoft. Enfim, o cara é genial, sabe? Sem comentários mesmo. Então, não fica nessa alienação aí, cara, de ver canal falando que a Microsoft perdeu os servidores exclusivos. Olha, ai, velho, me dá uma falta de paciência nisso que vocês, sinceramente, não imaginam. Então, a utilização de serviço e de tecnologia de outra empresa, nada mais é do que você reconhecer a superioridade da outra empresa nesse sentido e utilizar ao seu favor, da mesma forma que a própria Microsoft foi buscar uma galera que fazia jogos pro Playstation pro time deles, cara. Então, assim, dá pra ver a concorrência, no final das contas, quem ganha somos nós aí, né? Somos nós. Mas, por favor, não entre nesta alienação. Com relação até a um comentário da matéria, e eu falei isso em live ontem, eu acho muito difícil exclusivos irem para um console ou outro, jogar God of War no Xbox. Cara, envolve muito direito e a exclusividade do console é a graça que você tem. Quando você compra um iPhone 10 ou então você compra um Samsung S10 Plus, é porque você quer ter uma tela maior, um processamento melhor, você tem uma graninha guardada para investir nisso, e são as diferenças, no final das contas, que vão definir o que o usuário vai comprar, se ele vai comprar uma marca ou outra. E a Xbox tem exclusivos excelentes e a Sony tem exclusivos excelentes. Então, ceder isso para outras empresas eu acho muito complicado. Nada, é impossível, né? A gente não sabe o futuro, o que nos aguarda, ou se você, como no Xbox, vai poder assinar o serviço da Sony para jogar em nuvem aí. Mas, enfim, galera, eu acho muito cedo para falar, mas acredito que isso não vai acontecer, tá? No mais, deixa o seu comentário aí, que é muito importante para mim. Deixa o like para a gente chegar em mil likes nesse vídeo, que ajuda muito, e daqui a pouco eu estou ao vivo lá no mixer.com.br blog.alé esperando todos vocês para se juntarem à live lá. Aquele abraço e Deus te abençoe. Valeu!